E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar agora Forza 6 Apex, eu vou jogar na série Holofote, na categoria Hiper Velocidade, eu vou jogar no Circuito de Spa, eu preciso chegar em 6º lugar ou melhor, terminar em 1º lugar, vamos lá então, partiu? Bora! Eu vou jogar com o Pagani Uyara, de 2012, vamos lá! Tá aí o carro bonitão, partiu! Você que tá chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like, deixa também o teu comentário e não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos! Eu vou jogar com o meu volante Logitech G27 E vamos lá, no Circuito de Spa, Franca Champs, Circuito Completo, na Bélgica! Esse jogo, ele é um jogo grátis, pra quem tem aí o Windows 10, você pode baixar na loja do Windows Vamos lá, bora iniciar a corrida, vambora! Tô chegando! Esse carro é muito lindo, olha essa cor dele, cara! E foi dada a largada! Aqui só tem os... Os melhores carros Os carros mais rápidos Estou em 15º lugar Muito atrás Vou tentar pegar aqui uma boa posição, mano! Décimo terceiro lugar Décimo segundo Vou ter que já começar a frear bem antes Vou fazer merda aqui Vou tentar pegar o vácuo aqui Na curva, é na curva que eu vou Muito bem Vamos lá Décimo lugar Ih, rapaz! Tá todo mundo empacando aqui A primeira volta ainda São três voltas aqui no Circuito Sai da frente, pô! Tem mais um bolinho pra gente ultrapassar aqui de boa Carro bonito, né, cara? O painel dele é muito legal O Pagani Pro Yara 2012 Freia, freia, freia Tá difícil aqui Tá difícil Primeira volta em sexto lugar Tá bom Ótimo Mas eu quero o primeiro lugar Opa, opa Dá licença, McLaren Dando umas escorregadas aqui Ali o cara apertando ali Querendo ultrapassar de toda forma E acabou ultrapassando Vai, vai, Fominha, vai Pode ir Vai, vai Vai que eu pego você lá na frente Segunda volta Vou jogar sério agora, cara Vou jogar sério Os caras tão lá na frente, mano Eu tô muito atrás Dei muito mole na primeira volta Sai da pista Tô em quinto lugar Tô em quinto lugar O carro derrapa muito, cara Porra Galera, eu tô falando um pouco Pra eu poder me concentrar, entendeu? Às vezes a gente fica falando demais E acaba perdendo a concentração Porra, que bicho lento Esse cara da frente, mano Nossa, eu tô muito atrás, cara Tô muito atrás, amiga Caralho, mano Caralho, mano Tô muito pra trás, cara Olha lá, o outro saiu da pista Vou aproveitar agora aqui, meu irmão Já era, mano Quarto lugar Ah lá, me passou, cara Eu errei ali na hora de trocar as margens Eu errei Ih, tá bêbado, mano Vou fechar aqui Não vou deixar os caras passar, não Ah, não, cara Que droga, velho Que droga Que droga Que droga Eu vacilei Vacilei Que bosta, velho Muito ruim Muito ruim, né? Vacilei, mano Vacilei Última volta, cara Vacilei ali Sétimo lugar Que droga Pô, agora eu fiquei chateado Agora, mano Ih, um ali Ficou com o Quarto lugar Consegui pegar o quarto lugar Cara, aqui na curva não tem jeito Tem que passar devagar mesmo Bom, galera Eu vou terminar em quarto lugar, eu acho Esse cara do terceiro lugar Tá lá na frente, mano Não tem nem como Olha lá, os caras estão lá na frente Agora que eu tô começando a jogar bem, cara Agora que eu tô começando a jogar bem Vai acabar a corrida Tá aí Tá aí Terminei em quarto lugar, cara Não vou ganhar medalha nenhuma Ah, uma medalha, né? Só Desbloqueei aí a Ferrari 599 GTO Ó Ó Muito bem, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado aí Você que assistiu Não esqueça de se inscrever no meu canal Deixar o teu like Deixar o teu comentário E não esqueça de compartilhar no Facebook Com seus amigos Um forte abraço E até a próxima Valeu, fui! Tchau, tchau 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 Tchau